Eu fui na Europa um dia desses pra você ver como é que tem um negócio de museu nesse país. E aí eu na Europa fui a museu. Até porque eu fui em Roma, é um museu. Fui em Firenze, é um museu. Onde você vai? Vai em Madrid, é um museu. Aí conhecendo com uma amiga minha que adora ir para os Estados Unidos. Ela é minha cunhada. E ela fica me torrando a paciência. O que você tem aqui nos Estados Unidos? Eu não tenho. Eu não gosto de americano. O americano pra mim é bom, é morto. É americano morto. Não gosto de americano. Não tem nada a ver nos Estados Unidos. Não tem nada. Agora, mas pra que que serve museu? Eu falei, esse é o problema seu. Se você pergunta pra que que serve museu, eu não tenho mais nada que te dizer. Eu não posso dizer nada. Então, pra resumir, como é que eu penso? Por que que é, meu Deus do céu, que as escolas não levam os meninos pros museus? Por que será, meu Deus do céu? Brasília tem muito museu. Tem um museu da imprensa lá que não vai ninguém. Um dia eu levei meus alunos lá, ali no coisa. O moleque adoraram aquilo tudo, a história da imprensa, como é que rolou. Você lembra? Levei um outro aluno no museu aqui na caixa, de que que era. Os moleque adoraram. Por que será que a escola não consegue fazer um projeto pedagógico que falou, olha, nós vamos visitar esse ano dez museus? Ali a aula flui. Ali a aula flui. A pessoa de história vai fluir a aula dele. Então, pra mim, museu é parte integrante do aparato educacional. E aí o museu no Brasil tem o mesmo prestígio que tem escola pública, ou seja, nenhum. Quem toca museu toca um grupo de abnegados que toca com o sangue dele, porque o nosso negócio é investir no que leva o cara a ser alienado.